Boris Johnson está na Índia para uma visita oficial, um dia após o Parlamento Britânico ter aprovado por unanimidade o inquérito ao primeiro-ministro para determinar se mentiu quando negou ter violado as restrições durante a pandemia da Covid-19. Johnson garantiu em Nova Delhi que continuará a ser o primeiro-ministro em outubro, apesar de vários deputados, incluindo do próprio partido, terem pedido para que se demita devido ao escândalo denominado como Partygate. A vários milhares de quilómetros do seu país, o chefe do Executivo Britânico encontrou-se com o homólogo indiano Narendra Modi numa reunião onde pretendeu reforçar os lados comerciais e de segurança entre os dois países. Concordamos trabalhar em conjunto para enfrentar as novas ameaças em terra, no mar, no ar, no espaço e no mundo cibernético, incluindo parcerias em novas tecnologias de jactos de combate a tecnologias marítimas para detectar e responder às ameaças nos oceanos. Estamos também a ampliar a nossa parceria com superpotências da ciência e com base na colaboração, por exemplo, entre Oxford, AstraZeneca e o Instituto Serum da Índia, que vacinou mais de mil milhões de pessoas contra a Covid. Inclusive eu tenho orgulho de dizer que levei a vacina indiana e que me fez muito bem. Muito obrigado à Índia. A guerra na Ucrânia fez também parte das conversas entre os dois líderes. Boris Johnson disse acreditar que o conflito dura ainda vários meses, prolongando-se mesmo até 2023, e anunciou que o Reino Unido vai reabrir a sua embaixada em Kiev na próxima semana. Sobre a neutralidade da Índia, Johnson sublinhou que entende os laços de longa data que ligam Nova Délia, Moscovo.